Gente, começando mais um vídeo, eu estou aqui nessa área do mapa, vocês podem ver aqui no zoom, vamos fazer uma segunda missão, mas antes vamos pegar esse documento, um novo dia, agora vamos para cá, falar com esse cara. Vamos lá, espionagem interrompida, sim. Vamos nos pontos aqui onde está verde, olhando para o céu. Eu não tenho munição. Ali é um drone. Primeiro drone destruído. Estou com muita pouca munição. Vamos pegar aqui esse colecionável. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos ver aqui. Vamos subir aqui nesta pedra. Vamos cortar este cabo aqui. Vamos pegar esta moeda. Vamos pegar este cabo de emergência. Vamos pegar este cabo de emergência. Vamos para cá. Mergulho alto. Mais um desafio começado. Mergulhos altos. Vamos pegar este drone aqui. Assista ele. Vamos pegar este drone. Próximo a ponte a gente encontra a última corda. Desafio completado. Mais um drone ali. Vamos pegar este drone aqui. Vamos pegar este drone. Para assistir o ultimo drone. Pronto. Vamos pegar este drone. Vamos pegar este drone. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.